Essa menina quando chega Ela chega de mansinho querendo me conquistar Mas eu não vou cair, nem vou vacilar Com seu cabola no parceiro pra lá e pra cá Pra me seduzir e me campear Essa menina quando chega, levanta a multidão O nome dela é Jubi Jubi, se liga só na oração Essa menina quando chega, levanta a multidão O nome dela é Jubi Jubi, se liga só na oração Ela chega de mansinho querendo me conquistar Mas eu não vou cair, nem vou vacilar Com seu cabola no parceiro pra lá e pra cá Pra me seduzir e me campear O meu Deus Estava nela, eu vou tocar a bola pro parceiro dele Ih, ronço, não quero não, mas tô na trave Toma essa bola, Márcio Ih, tô fora, cala o café, cala o café Tô chegando, tô chegando É isso aí, galera, Grupo Estrela, chega, pô Jubi, Jubi, tô fora, chega, Leandro Cheguei, marquei, adorei Grupo Estrela, Lohanço É, rapaziada, tá todo mundo na onda da Jubi, Jubi Ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus